Refúdo Cascais realiza campanha para adquirir carrinha para recolha de alimentos. Refúdo Cascais está a promover um CROWD Funding, para aquisição de uma carrinha elétrica para a recolha de alimentos para atender aos cada vez mais pedidos de famílias. Ano Novo, Vida Nova. Contudo, como todos temos noção, não estamos a viver os melhores tempos. Portanto, a vida nova não é tão desejada como queremos em geral. O poder de compra diminui o acesso aos produtos também. A alimentação, que é um setor prioritário para as famílias, também está a ser afetado com o baixo poder de compra. Há cada vez mais pessoas a não ter acesso a refeições quentes, algumas delas mesmo sem acesso aos alimentos mais básicos, incluindo crianças idosos. A Refúdo é uma IPSS cuja missão é recolher as contribuições dos cedentes de unidades alimentares que oferecem em prol dos mais necessitados. A nossa missão começa na recolha desses alimentos confeccionados que não foram servidos pelos nossos voluntários. Depois, uma outra equipa de voluntários faz o seu recondicionamento e entrega às famílias que nos procuram. O núcleo da Refúdo de Quescais tem um veículo automóvel para ajudar na recolha dos alimentos. Os pedidos de apoio são cada vez mais e queremos chegar mais longe e apoiar ainda mais famílias necessitadas. A nossa visão é conseguir, com o esforço e disponibilidade dos nossos voluntários, chegar a mais unidades alimentares que nos possam fornecer as refeições para distribuir aos nossos atentes. Contudo, a aquisição de uma segunda carrinha é a necessidade que levantamos para atingir este objetivo de chegar a mais pontos de oferta alimentar. A Refúdo de Quescais tem tido cada vez mais solicitações de apoio a pessoas carenciadas. Referenciadas, devido a este contexto em que se vive de momento e que todos os seus voluntários estão a apoiar. 240 pessoas. Traduzindo em 102 famílias. Para contribuir para materializar o objetivo da aquisição deste novo equipamento para irmos mais longe na nossa missão. Pode fazer o seu donativo para o IBAN da Refúdo de Quescais. Passamos recibo do vosso donativo para efeitos de IRS. Para tal envio comprovativo para e comercial x0 geralqescais.refood.org